Você está acompanhando? Está acompanhando os melhores momentos da Festa da Piedade em Igarapé do Lago. Belos lugares, belas paisagens, o melhor da nossa cultura. E vamos ajeitar de uma vez por toda, Dona Séia, esse problema de energia. Padre Robert, sua primeira vez aqui em Igarapé do Lago, sua emoção de deslumbrar essa nossa Amazônia. Essa é a primeira vez que estou conhecendo, cheguei hoje pela manhã, vou celebrar a missa às 9h30 com esse povo bonito aqui. Vejo uma grande tradição, uma grande cultura viva neste lugar. Portanto, eu acho que vai ser um dia bonito com a celebração da nossa fé, nossa missa. E vamos celebrar, em primeiro lugar, agradecer a Deus, celebrando a Santa Ecristia e pedir a bênção e a intercessão da Nossa Senhora para nós. A TV são os melhores momentos da festividade. Daqui a pouquinho eles vão soltar fogos aí, minha gente. Essa manhã de sábado, olha aí o visual estonteante aí. Minha gente, muito bonito mesmo. Nem queira imaginar. Aqui, a igrejinha aqui, olha lá. Três anos que a gente não vinha a Igarapé do Lago. Eu volto a tocar na questão do ramal, que está horrível. 20 quilômetros de ramal, muita buraqueira, entendeu? Batemos até o carro da Arte TV. Já foi um prejuízo, mas está valendo. A gente faz isso também por amor, por paixão. Então, está certo? Muito bem. Com a gente do Mestilar, sempre no coração da gente, em Macapá e Santana. Supermercado Santa Lúcia, presente no meu, no seu, no nosso jeito de viver. Supermercado Santa Lúcia. Está certo? Obrigado diretamente do Igarapé do Lago, distrito de Santana do Amapá. Que maravilha! Preserve a natureza e plante uma árvore. Aí, já nos momentos dos preparativos para a missa, mostrando um pouco das belezas naturais do Igarapé do Lago, né? Só precisa ajeitar um pouco, só precisa ajeitar a estrada, asfaltar e o ramal também. De preferência, asfaltem o ramal também, né? É isso aí. Faz parte dos lugares que fazem parte da cultura do Amapá. Igarapé do Lago é um. Igarapé do Lago, correto? Igarapé do Lago, para Cuba também. Não, para Cuba não. Para Cuba é outro município. No caso aí é Curiaú, Fazendinha, Lontra da Pedreira, Abacate, Santo Antônio, né? Por aí vai. Igarapé do Lago tem a história aí. Só essa festividade, Nossa Senhora da Piedade, já passa um dos 155 anos, tá certo? Acompanhando aqui conosco pela Arte TV, esses melhores momentos aqui pelo programa Arte TV, tá certo? Foram quase 30 anos nas TVs de Macapá no decorrer dos tempos, né? E pela internet desde 2020, voltado à nossa cultura, ao nosso ecoturismo, Arte TV. Momento de elevarmos os pensamentos a Deus, agradecermos pela vida, pela nossa existência, Pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo pão nosso de cada dia. Só se vai a Deus através do Filho, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Tá certo? Muito bem. Festa da Piedade, em Igarapé do Lago, distrito de Santana, do Amapá. Aí são os cenários de belas paisagens, né? Cartão postal, a nossa mãe natureza aí, como é bonito, o Igarapé do Lago, que é cheio de fazendas, hein? Pode ir de barco, pode ir de carro, de carro, tome cuidado aí com o seu carro, hein? Mas é muito bonito, hein, Jesus de Boca? É o Lacerda, é o cuidado aí, com ir a pegar esses ramais, estrada de chão, todo cuidado é pouco. E aí é um dos pontos principais para o lazer, o entretenimento, tomar banho. E muito do pessoal usa aí, gente, principalmente essa área aí, porque uma das questões negativas aí para o Igarapé do Lago é a falta de energia, que é constante, né? Falta demais. Já tem o ramal que o pessoal pena aí, para aqueles que têm carro, moto, enfim, veículos, tá? Olha só. Mas aí é bom, quando tá aí relaxando, uma musiquinha, não é verdade? Só se deliciando, curtindo, aproveitando esse presentão aí de Deus. Muito bom. É, Igarapé do Lago, amigos do programa Arte TV, um forte abraço aos amapaenses, que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, espalhados até mesmo dentro do próprio estado do Amapá, hein? Hoje em dia já facilita mais, porque tem a internet, todo mundo tem internet em tudo quanto é lugar. Só o problema é, aos interiores aí, pelo menos por enquanto, que a internet é fraca. Mas vai ter 5G para todo o Brasil, em breve. Aí já está exibindo aí cenas para o almoço. A festividade tem o almoço, né? Tem o café, o almoço e a janetória pessoal da Secretaria de Estado da Cultura aí, podemos ver. com o padre aí, com muita gente pessoal da direção da festividade. Pois é, isso aí é história, é cultura, é folclore, é costumes e tradições. Já aí no momento aí dos preparativos para o torneio de futebol, fazendo parte das programações da Festa da Piedade, correto? Versão 2024 aí, aí a sugestão ao governo do Amapá, até mesmo a prefeitura, para fazer o pessoal aí, né? Uma sombrazinha aí pessoal aí que está em volta aí do campinho aí deles, né, meu? O pessoal fica a maioria no sol quente, meu irmão. Olha aí, olha aí, olha aí, vislumbre aí. Isso aí é tudo, é a colaboração. Então, ao governo do Amapá, a prefeitura de Santana, senhores deputados e senadores, né? Podia ajeitar, na verdade. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Um abraço aos queridos aí da comunidade de Igarapé do Lago. É o nosso Arte TV. Há mais de 30 anos, divulgando o melhor da nossa cultura, Tucujú, Arte TV, foi épocas aí, né? De televisão, TV Mani, Tarumã, Nazaré, Tucujú. E aí são as casas do conjunto, aí pelo governo federal. Agradecer ao governo do estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Cultura, correto? Pelo nosso trabalho, a nossa ação aí no Igarapé do Lago, na Festa da Piedade 2024. Até a próxima. Nós sofrem muita canegia, meu amor, canegia. Bonito, realmente, muito bonito. O dia não chega toda manhã. Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento, é tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol em Macapá, é Posto Gol. E em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à mãe natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, bandeira Ipiranga, Posto Gol. Posto Gol. Você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também. Ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência, Posto Gol em Macapá, e Posto Machado em Santana.